Muito desenvolvimento, um pouquinho de ação, só tem 12 episódios. Vamos lá, pessoal! Então, maluco, terceiro episódio de Ataque com Titans, chega aqui no Kyojin, que nos mostra basicamente a parte onde eles estão fazendo o reconhecimento da muralha, vendo se tem alguma abertura, e vendo que, bem, não, achando muito estranho. E começando a juntar as peças. Vem a revelação, junto com a conversa da Ranji, junto com o Armin, da parada das muralhas serem pele de titã endurecida e tudo mais. E tiveram a ideia de, pô, vamos usar o Eren pra tapar o buraco da muralha e tal, onde o titã colossal deu um chute, onde a mãe do Eren morreu. Aí, você poderia matar dois coelhos com uma caja dada só. Tendo aquela muralha tomada, você pode entrar no sótão do pai do Eren e descobrir as verdades que tem por trás daquilo tudo. O episódio em si, ele teve bastante conversa, mas muita conversa fragmentada. O que realmente me remete bastante ao próprio mangá, onde tem alguns capítulos, onde muitas pessoas conversam muita coisa, mas nada leva a muita nada. Entendeu? Tipo, a pessoa conversa e é a continuação de uma conversa anterior, então, realmente, não desenvolve algo completo. Em vez de gastar o capítulo todinho em uma linha, em uma pessoa, tende a separar em vários momentos que não tem muita conexão entre si. Somente pra mostrar cenas diferentes ou o que o personagem X está fazendo. É só pra dar exposição aos personagens. Realmente, não dá uma coisa que pague de verdade. Há todo mundo parado com o padre e ele vê a população meio fodida e tal. Aí ele olha e ele consegue revelar alguma coisa sobre a história. Ela é importante de alguma maneira. Então, a tropa de exploração, a galera vai atrás e tal. E ela está e se encontra em uma torre cercada por titãs. Acabou de um titã bestial, passou por lá. Nem notou, foda-se, aquilo ali mesmo. E deixou o titã lá, foda-se, eu vou aqui ficar em cima da muralha de Boas. Foi simplesmente um episódio de Orega, onde sim, teve algumas coisas bastante interessantes. Tipo, o Heiner e o Bernard, acho que é Bernard. Eles olhando pro titã bestial, tipo, caralho, mano. Como se tivesse extra surpreso por ele estar lá. Quase que reconhecendo e tal. Há muita coisa por trás disso. Eu acho que o pessoal do mangá também vai concordar comigo. Que é tanta coisa que realmente 12 episódios não é o bastante, cara. 12 episódios não é o bastante pra cobrir isso tudo. Vai faltar tanta coisa, cara, pra ser mostrada. Apesar de que no mangá a gente já tá em um ponto onde as coisas estão tão óbvias. Já tem um final quase que estabelecido. Do jeito que tá, o mistério tá interessante. Mas eu acho que a quantidade de episódios fere. E vai ferir muito essa temporada pra maioria das pessoas. Mas o próximo episódio, sim, esse eu acho que vai ter bastante ação. Vai ter emoção. Vai ter bem mais revelações e desenvolvimento da história como um todo do que esse episódio. E aqui foi mais, tipo, bem, isso aconteceu aqui, isso aconteceu lá, isso aconteceu lá. E eu falei, não, não se esqueça de clicar nesses dois vídeos aqui. Pra lugar de vestir os contatos e tudo mais. Também comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Se você achou mais ou menos o que foi, o que aconteceu. Tipo, bem, essa pessoa tá fazendo isso, isso aconteceu aqui, isso aconteceu lá. Também, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um site que me tiver seguido. E se inscreve no canal. Yeah.